Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou extensionista da Imater e trabalho com turismo rural. Essa sequência de três vídeos que estão disponíveis no playlist da Imater Ressas Car, vão tratar de possibilidades de planejamento do turismo rural em face do cenário de crise do ano de 2020. A gente já teve essa conversa ao vivo em transmissão de Facebook e do YouTube da Imater, mas como a qualidade técnica de transmissão de som e imagem prejudicaram um pouquinho a compreensão dos conteúdos, a gente achou melhor refazer as explicações e deixar todas elas disponíveis na playlist de turismo rural do YouTube da Imater. Então, esse tema, planejamento de turismo rural em face do cenário de crise do ano de 2020, ele vai ser abordado ao longo de três vídeos. Esse primeiro vídeo aqui traz um enfoque mais geral, informações gerais. No segundo vídeo, a gente vai falar sobre possibilidades de retomada de atendimentos de turismo e de não retomada, ou seja, qual caminho você vai escolher? Você prefere retomar em curto ou médio prazo ou você prefere não retomar os atendimentos presenciais? Tanto para o sim como para o não, a gente vai apresentar algumas propostas para o teu trabalho. E no terceiro e último vídeo, a gente passa algumas orientações sobre uma maneira de reestruturar o teu produto turístico, independentemente da tua decisão de retomar ou não os atendimentos presenciais. Esses vídeos podem ser consultados a qualquer tempo, vão ficar disponíveis na playlist da Imater. E daqui por diante, então, você acompanha a minha narração em relação aos materiais. Bem, nessa nossa primeira lâmina, nós temos, então, orientações em relação ao poder público. O que que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa se informar sobre publicações que o poder público faz. Essas publicações podem ser de território nacional, então, as publicações são oficiais da União, como a gente costuma dizer, ou seja, em relação ao Brasil, né? O que que tem sido publicado em face do atual cenário de crise? Linhas de crédito, leis, medidas provisórias e por aí vai. É importante se interar dessas publicações. Depois, você precisa verificar periodicamente os protocolos do seu estado. Por que isso? Porque nós não temos no Brasil, atualmente, uma política que dê conta do controle da pandemia em território nacional. De maneira que os estados têm autonomia para fazer aí o que acharem mais adequado. E alguns deles estão operando, por exemplo, para controlar a pandemia em sistemas de bandeira de cores, né? Então, cada estado vai ter o seu sistema de como fazer o manejo dessa crise. Então, é importante que você acompanhe, periodicamente, os protocolos do seu estado e também do seu município, né? Porque a gente sabe que os municípios hoje têm realidades muito diferentes, mesmo alguns que são mais próximos. Então, antes de qualquer coisa, verificar essas três instâncias de publicação. Em seguida, avaliar as linhas de crédito, né? Você precisa verificar se compensa acessar alguma delas para aquilo que você precisa no momento. E eu sei que essas publicações são um pouquinho difíceis, né? São complicadas, às vezes a gente não encontra, não entende o que está escrito. Pois bem, qual que é a minha dica, então? Se está muito difícil para você, se não está encontrando, se encontra e não entende, é contrata alguém, pede ajuda, mas para um profissional de confiança, que de fato vai te passar informações seguras. Bem, no cenário em que nós estamos agora, mais do que nunca, é importante pensar o turismo a partir de um sistema de trabalho em rede. O que isso quer dizer? Que todo mundo está conectado, todo mundo é importante e todos nós precisamos cooperar uns com os outros. Então, ajude quem tem menos informação ou qualificação que você. Se você sabe de alguma coisa, se atualizou, fez alguma qualificação online, compartilhe o seu conhecimento, passe adiante. Ele é muito importante, porque nem todo mundo tem o mesmo acesso que você. Da mesma forma, se sabe que alguém tem alguma informação, peça para que ela seja compartilhada. Busque parceiros locais também, iguais ou complementares. O que quer dizer parceiros locais complementares? Bom, suponhamos que você tenha uma agroindústria ou que trabalhe com produção de hortifruti e precisa, então, fazer o escoamento da produção. O seu parceiro local complementar pode ser aquela pessoa que vai levar o seu produto, que vai te ajudar a escoar a produção. Então, é esse tipo de parceiro complementar que a gente tem que buscar mais do que nunca, agora, também no turismo. Busque também parceiros regionais. Todas as projeções do turismo apontam para uma retomada a partir de consumo de viagens de curto período e curta distância, ou seja, o turismo regional vai acontecer muito mais nessa retomada gradativa do turismo. Portanto, é importante estabelecer essas parcerias com pessoas de municípios vizinhos. Mas, trabalho em rede também é um trabalho complexo. Isso quer dizer, portanto, que vocês vão precisar tomar decisões em comum acordo, ter uma rotina de reuniões periódicas, ou seja, uma rotina de trabalho. Mesmo que esteja à distância, escolher um dia e um horário na semana, ou a cada 15 dias, para que vocês conversem virtualmente. No caso da promoção, é importante que vocês façam divulgações, ações, eventos online em parceria. Então, assim, se você precisa contratar alguém para fazer a divulgação na sua propriedade, você tem um custo X. Mas, se você mais outras 5 pessoas fazem a contratação dessa mesma pessoa, esse custo X vai ser dividido por 5. Então, vai ficar muito mais em conta para todo mundo que precisa do mesmo serviço. Em relação à visitação, o mais adequado é que, por exemplo, em um roteiro, a gente não viabilize a visitação de todo o roteiro no primeiro momento. Quanto menos o turista circular, melhor. Então, a gente precisa pensar em roteiros mais curtos ainda, mas, para não afetar negativamente aqueles que não vão ser visitados, a gente pode, por que não, pegar os produtos que essas pessoas têm para vender e trazer para as nossas propriedades. Então, o turista que vai me visitar, ele vai ter a oportunidade de visitar indiretamente o meu vizinho, comprando um produto agroalimentar, um artesanato, enfim. Então, esse estabelecimento de parceria das vendas consignadas é importante durante as visitações. E também, mais do que nunca, agora o trabalho em rede com o meio urbano é super importante. Por quê? Porque a gente está vendo uma retomada de serviços turísticos, primeiramente, no meio urbano, ou seja, algum ponto de comércio, hotéis, pousadas no meio urbano. E por que não esses lugares divulgarem o meio rural ou terem produtos agroalimentares ou de artesanato rural familiar para vender? Então, estabeleçam essas parcerias no primeiro momento, antes de pensar em retomar as visitações. Mas, antes de tudo, você precisa se fazer a seguinte pergunta. Eu realmente preciso ou posso receber turistas agora? Aqui a gente chega num ponto de reflexão muito importante, que é sobre ter atendimento presencial na sua propriedade rural ou não. Então, você está vendo ali na tela que tem dois caminhos, do não e do sim. Os processos, eles são praticamente os mesmos, principalmente os dois primeiros passos. Mas, a metodologia, ou seja, a forma de fazer, ela é um pouco diferente. Então, se você realmente pode receber turistas neste momento, a gente vai apontar um caminho. Se você não pode, a gente vai apontar outro. Se você não pode, o primeiro passo é estudar, organizar seus dados, manter contato com o seu cliente, ou seja, estabelecer uma rotina de interação com ele, e depois ir reformulando o seu produto ou seu serviço. Mas, se você já pensa em retomar algum atendimento presencial, o que você vai fazer? Então, veja que os dois primeiros passos são os mesmos, né? Estudar, organizar seus dados, e depois comunicar com o seu cliente como e quando você vai fazer essa retomada. E, por último, você precisa, antes do cliente chegar, também reformular o seu produto e o seu serviço. E essas rotinas, né, do sim e do não, são matéria do nosso próximo vídeo. A gente segue exatamente dessa lâmina aqui, a partir do vídeo 2. Muito bem, esse foi o final do nosso primeiro vídeo, de uma série de 3 vídeos, que tratam de orientações para o planejamento do turismo rural em face do cenário de crise. No próximo vídeo, você acompanha os dois caminhos possíveis, retomada e não retomada de atendimentos presenciais. Até mais!